Meu coração enlouqueceu Apaixonou por uma mulher casada Quero sair, ele não quer me ouvir Tô caindo fora dessa enrascada Marido dela pode descobrir Meu coração vê se tomar juízo Entenda que é preciso ela esquecer Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Apaixonou por uma mulher casada Quero sair, ele não quer me ouvir Tô caindo fora dessa enrascada Marido dela pode descobrir Meu coração vê se tomar juízo Entenda que é preciso ela esquecer Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Meu coração vê se tomar juízo Entenda que é preciso ela esquecer Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Não tem perigo pra eu e você Por onde anda a mulher que um dia foi dos sonhos meus Por onde anda a mulher que um dia me disse adeus Não sei ao certo se está em outros braços ou me esqueceu Mas estou te amando, pra você tô ligando E não me atendeu Atenda o seu telefone, preciso falar com você Sabe se ainda me ama ou vai me dizer que é melhor te esquecer Vem devolver o meu sorriso, que um dia você levou Deixando a saudade em meu peito, sentindo a falta Do seu grande amor Atenda o seu telefone Atenda o seu telefone, preciso falar com você Sabe se ainda me ama ou vai me dizer que é melhor te esquecer Atenda esse meu chamado, por um minuto quero te ouvir Não deixe eu perder a esperança, pois talvez um dia posso desistir Merde eu grito, grito, grito Ando perdido, grito, 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 grito Ando perdido em busca da felicidade Pelas ruas da cidade Procurando por você Naquela praça, o mesmo banco que sentamos Onde nós dois nos amamos Olha e não vejo você Sei que não posso mais viver só de lembranças Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou Naquela praça, o mesmo banco que sentamos Onde nós dois nos amamos Olha e não vejo você Sei que não posso mais viver só de lembranças Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou Sei que não posso mais viver só de lembranças Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou De que um dia você vai voltar Música Ela me amou Ela me amou Só queria um romance Mas eu não quis Nem falar Enquanto ela me amava Eu fingia Que era o mesmo Que eu sentia Não sabia Não sabia Que um dia Eu pudesse me apaixonar Pois o meu coração Sempre gostou de ficar Hoje volto Nos lugares Onde sempre eu ia te encontrar E procuro você Onde será que está Música Só queria um romance Mas eu não quis Mas eu não quis Nem falar Enquanto ela me amava Eu fingia Que era o mesmo Que eu sentia Música Não sabia Que um dia Eu pudesse me apaixonar Pois o meu coração Sempre gostou de ficar Música Hoje volto Nos lugares Onde sempre eu ia te encontrar E procuro você Onde será que está Música Já é tarde Muito tarde Pro meu coração se arrepender Por todo o amor que ganhei Eu não quis lhe oferecer Música 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 Tem esperança que um dia Posso te encontrar Para dizer tudo o que eu nunca pude falar Música Você foi embora Dizendo nunca mais voltar Música Música Nesse dilema Eu vivo sempre a te esperar Música No meu olhar Tão distante Você é a causa Música Música Sempre vou lembrar Que me fez feliz Talvez um dia você possa se arrepender Música Mas meu amor por você Com o tempo acabou Música Tem outro alguém do meu lado que me conquistou Música Música Te esperei Te esperei Você não mais voltou É tarde pra pedir perdão Eu não volto atrás Música Não volto atrás Nunca mais Meu caminho Eu vou seguir em paz Quando eu te amei Você não sobre mim dá valor Música Não vou chorar Nunca mais Tem alguém que já me insatisfaz Encontrei o amor Que você não sentia por mim Música Música Mais uma vez fui atrás De você Música Música Estou ansioso Maluco Querendo te ver Música Por Deus eu te amo E te peço Não me deixe só Música Quer estar com você Agora ser o seu melhor Música Na cama que a gente deitava Ainda tem o seu cheiro Música Música Outras boca que eu quis beijar Não matou Meu desejo Música Sem ter você Aqui comigo Não durmo direito Música Sem você parar Abraçar Abraço o traveseiro Música Vem me amar Eu quero provar Eu quero provar Eu quero provar O seu corpo inteiro Música Não posso negar Não posso negar Que eu te desejo Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Música 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 Cansado de ficar sozinho Sentindo a falta do seu grande amor Não lembro Não lembro mais do seu carinho Tudo já passou Música Música Sua imagem ficou na lembrança Lembrança que o tempo já apagou Apagando a cicatriz que esse amor deixou Música Não quero mais do seu carinho Melhor ser sozinho Não sei mais amar Música Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Música 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 Sua imagem ficou na lembrança Lembrança que o tempo já apagou Apagando a cicatriz que esse amor deixou Música Não quero mais o seu carinho Melhor ser sozinho Não sei mais amar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Não quero mais o seu carinho Melhor ser sozinho Não sei mais amar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Lembrando do seu jeito, saudade bateu no peito Eu de novo não sei o que fazer Não sei onde estás agora, queria estar contigo agora Te abraçar e te dizer Esteve sempre ao meu lado, às vezes eu fui tão covarde Imaturo que precisa aprender Não sei se ainda está disposta, eu preciso da resposta E de você para viver Vem, vem me amar outra vez Esquece os erros que a gente fez Faz tempo que você se foi e até hoje não me perdoei Vem, vem me amar outra vez Você é tudo o que desejei Meu coração tá planejando você do meu lado Esteve sempre ao meu lado, às vezes eu fui tão covarde Imaturo que precisa aprender Não sei se ainda está disposta, eu preciso da resposta E de você para viver Vem, vem me amar outra vez Esquece os erros que a gente fez Faz tempo que você se foi e até hoje não me perdoei Vem, vem me amar outra vez Vem, vem me amar outra vez Esquece os erros que a gente fez Faz tempo que a gente fez Faz tempo que você se foi e até hoje não me perdoei Vem, vem me amar outra vez Vem, vem me amar outra vez Você é tudo o que desejei Meu coração tá planejando você do meu lado Vem, vem me amar outra vez Descobri em você O meu mundo de felicidade Me jogou Do que um grande amor Lembro do primeiro beijo Dos momentos de amor Lembro das promessas feitas Que com o tempo se acabou Sonhava em casa contigo Tinha planos pra nós dois O destino me levou pra longe E sozinho hoje eu estou Queria poder não acreditar Que está nos braços de outra alguém Um dia Deus irá abençoar Esse amor que igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive outra história E eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Queria poder não acreditar Que está nos braços de outra alguém Um dia Deus irá abençoar Esse amor que igual não tem Esse amor igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive outra história E eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Mertinho Brito Mertinho Brito Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer depois Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três Eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Fica comigo Eu quero te amar E agora eu convido E agora eu convido pra cantar comigo Ele, Adriano Batista Obrigado meu amigo Netinho Brito Pelo convite Dentro do seu coração Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer depois Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três Eu já lhe falei Eu não posso aceitar O seu jeito de amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Ou ele ou eu Eu não posso dividir você Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Fica comigo Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Alga além da paixão Um amor surreal Me machou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora no conto perdido Pela madrugada Triste aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando Por ela As coisas já não faz sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora no conto perdido Pela madrugada Triste aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas já não fazem sentido Passando o que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Eu dou a minha vida Vem, continuo triste, sem ninguém As madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar o seu nome, e você não está Veja as multidões, os casais de namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando, em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Fico pensando, em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou O dia passa, a noite vem, continuo triste Sem ninguém, as madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar o seu nome, e você não está Veja as multidões, os casais de namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando, em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Fico pensando, em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou E até a próxima